Agora o esquema ficou, quem vinha de lá, não vem mais de lá agora, só vai de lá, no contrário assim que vem né, e antes, onde era na frente ali, mudou tudo, mudou tudo agora ali, pra galera não dar desencontro ali, mudou tudo, mas continua a mesma coisa. Então quem vem de lá agora só vai de lá, e o que era igual ali mudou e continua tudo diferente agora, só pra apajada não se complicar aí no trânsito, beleza apajada, um abraço. Então o que ficava de frente pro mesmo lado, já não fica mais pro mesmo lado que era a frente, então, ou seja, pra quem tá vindo de lá vai ter que olhar pro outro lado pra ver o lado de cá né. É, ali, porque ali parece assim, ficou bem simplificado, porque assim, é, fica bem na frente do outro lado as coisas agora né, ou não, eu não, assim, deu pra entender bem, mas não deu pra compreender bem, assim ó, compreendi alguma coisa, mas também não entendi daí. Uma coisa que vai ficar legal, assim que eu tive analisando ali galera, é que quem tá indo pra Porto Alegre vai facilitar bastante, porque daí a pessoa vai, entendeu, ela vai, ela vai, sabe, ela vai pra Porto Alegre, daí ela tá indo né, e daí quem tá voltando pra vir pra Novo Hamburgo, facilita também, porque a pessoa que tá voltando, ela volta, ela vai voltar. né, daí as coisas do lado e daí as coisas do outro lado ali, e daí se tu quiser, tiver vindo e quiser voltar, tanto pra Porto Alegre ou pra Novo Hamburgo e vice-versa, aí tu volta pra ti ir de novo. Então isso aí ficou bacana, entendeu, ficou bem legal, eu gostei, sabe, tomara que surja logo aí pra, né, pra facilitar mais ainda, né, porque vai facilitar, eu tenho certeza. Tá galera, essa é a minha opinião.